Ei, tio malaca, é favelão quem fala, né? Carinha de princesa, jeitinho de sem vergonha Não adianta esconder que a tua cara não me engana Ela gosta que maceta que pega com força em cima da cama Ela gosta que maceta que pega com força em cima da cama Dá tapa na rama, ó, dá tapa na cara Ela fala que dá tapa na rama, ó, dá tapa na cara Ela fala que dá tapa na rama, ó, dá tapa na cara Ela fala que dá tapa na rama, ó, dá tapa na cara Ela fala que dá tapa na rama, ó, dá tapa na cara Ela fala que dá tapa na rama, ó, dá tapa na cara Tapa na rabia, nem feita pé demais Tapa na cara, tapa na rabia, nem feita pé demais Vai, empina o bundão e toma, 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 vai Empina o bundão e toma A penetrada vai, empina o bundão e toma, 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 toma Vai, empina o bundão e toma, toma Toma finitada Toma, toma finitada Toma piranha safada Toma, toma finitada Toma, toma finitada Vai piranha safada Carinha de princesa Jeitinho de sem vergonha Não adianta esconder que a tua cara não me engana Ela gosta que maceta Que pega com poça em cima da cama Ela gosta que maceta Que pega com poça em cima da cama Ela tá pra rabar Tá tapa na cara, ela fala que manda tapa na rabar Tá tapa na cara, tapa na rabia Nem feita pé demais Tapa a cara, tapa na rabia, nem enfeita, pede mais Vai, empina o bundão e toma, 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 toma Vai, empina o bundão e toma, toma, toma Pinetada, vai, empina o bundão e toma, toma, toma Pinetada, toma, toma, pinetada Toma piranha safada, toma, toma, pinetada Vai, piranha safada Bravo, 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 bravo